Bom dia meus amigos internautas, então eu estou fazendo umas videoaulas de uma economizar creme dental, aí depois se eu quiser que ela consiga sempre para frente cheirinha, é só eu fazer isso aqui ó, veja essa aqui como está, bem fininha, ó, bem fininha, você usou aí para ela sempre continuar cheirinha, encheu, e aí tampa, ela vai sempre continuar cheirinha, você morre e ela vai sempre continuar cheia, é só você fazer isso que eu estou ensinando, é só você usar, enche, usar, enche, entendeu?